Ah, eu tô morrendo de fome, eu acho que eu vou comer cereal, ah, eu só preciso do leite, ah, não tem leite, ah, eu tenho que ir no mercado, compra leite, ah. Lá, 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 ai, vou comprar o meu leite, vou pegar dois leites, ah, ah, oi moço, oi garotinho, pra que esse leite todo? É, eu quero comprar esse leite aqui, esse leite aqui. Ué, olha só, tem uma promoção boa aí, ó, você paga dois e leva três, o que que você acha? Sério? Sério. Ah, então eu vou pegar mais dois leites aqui, senhor, ó, 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 esse leite e esse leite. Então agora eu ganho mais dois leites grátis, né? Hum, então eu vou pegar mais dois leites aqui e agora vão ser três leites grátis, né? Isso, três leites grátis, agora me diga uma coisa, o que que você vai fazer com tanto leite? Ah, peraí, só um minuto. Garoto, 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 ei, é, garoto, a promoção é, 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 garoto. Senhor, agora nós temos trezentos e cinquenta mil leites. O quê? Você vai levar esse leite todo? Sim, eu vou levar todo esse leite e você tá me devendo cento e cinquenta mil leites. Não, peraí, ó, peraí, isso tudo, eu vou ter que pagar isso tudo pra você? Sim, você vai ter que pagar tudo isso pra mim. Sim, se eu te der isso aqui. Ah, e o que que é isso? Isso aqui é uma armadura. Aí, ó. Oh! Bem, olha só, tá aí, ó, tudo que é de armadura pra você aí, ó. Oh, gostei, gostei. É, 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 é mais alguma coisa? Hum, eu tenho aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a escritura de duas casas no valor de cento e cinquenta mil. Oh! Oh! De cento e cinquenta mil? Isso, cada uma cento e cinquenta mil, o que que você acha? Ah, não, 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 mas eu comprei dois, aqui tem a promoção, compre dois e leve três e eu preciso de mais uma. Ah, a promoção é do leite, cê é esperto pra caramba, hein, molequinha? Não, não, mas eu quero leite. Te dou diamantes, te dou minha casa, te dou minha cueca, dou o que você quiser, te dou tudo. Não, mas eu não quero isso aí. Ah, não, 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 não. Aqui é a lente, né? Eu te dou uma geladeira, te dou um fogão, te dou tudo, tudo, tudo. Te dou o que você quiser, te dou a bicicleta, te dou a geladeira, te dou a televisão, te dou o computador. Não, mas eu não quero isso aí. Ah, não, não, abre, mas eu quero aqui a lente, mano. Pô garotinho, já te dei tudo, já te dei todos os meus itens da minha loja, já te dei minha casa, já te dei minha cueca, minha camisa, tô aqui ó, do jeito que eu tô. Quer mais o que? Ahn, então, você ainda tá me devendo 150 mil leites. Quê? 150 mil? Eu posso te dar uma coisa então, a única coisa que eu tenho? O quê? Isso aí ó. Um biscoito? Uhum, tá bom? Eu aceito, eu aceito. Eu amo muito biscoito, então você pode ficar com tudo porque eu vou embora.